E aí pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que vocês sejam bem. Essa série é a série Emunes Vogue, sem edição de vídeo e falando francamente. Gente, eu fiz esse vídeo aqui porque eu queria conversar com vocês sobre como você aprender com os erros. Por que eu tô batendo papo com vocês com essa roupa aqui do meu trabalho? Por que? Eu tava fazendo algumas coisas aqui e eu tive essa ideia pra conversar com vocês sobre isso. E pessoal, tem muita gente que fala muito assim sobre suas qualidades, o que faz, o que deixa de fazer e tal. E muitas das vezes a pessoa se esquece que na sua própria evolução os erros são importantes. Se você quer saber tudo direitinho, eu vou pedir a você, deixe seu like online, compartilhe, se inscreva, ative as notificações. Tem todos os meus serviços aqui pra você ver na descrição, tem o meu contato pra você me procurar. Atendimento psicológico online, assessoria acadêmica, pra quem quer fazer trabalho de conclusão de curso e saber como é a minha campanha de estudo no exterior. Como você me ajudar e você participar. Tá tudo aqui na descrição. Então, eu tava pensando aqui que muita gente normalmente coloca suas virtudes e eu fico perguntando, onde é que fica os erros? Onde é que estão esses erros? E muitas das vezes isso daí só aparece agora onde? Em uma entrevista. Às vezes aparece num relacionamento. Às vezes aparece também dentro de casa, entre quatro paredes. Às vezes esse erro se dá a partir de uma frustração. Às vezes esse erro se dá também a partir de uma surpresa. Ser surpreendido consigo mesmo. E consigo mesmo, você sabia que você pode ser surpreendido com você mesmo. Ou com você mesmo. Você pode se surpreender. Mas falando sobre os erros. Os erros podem sim te ensinar algo. Como por exemplo, você procurar verificar que você tem ainda algo a melhorar. E isso é importantíssimo. Para crescimento. Para o trabalho. Para onde você for. Outra coisa também interessante também. Que além de você reconhecer isso. É você pensar. Se eu tenho esses erros. Isso me dá também caminhos. Para eu melhorar. E quais são esses caminhos? Quais são os caminhos que eu preciso tomar. Para que eu possa realmente avançar. Não ficar sempre retrocedendo. Não ficar sempre se sabotando. Não ficar sempre duvidando das suas capacidades. Você sabia que também. Que é uma outra coisa. Os erros. Ou a falta de reconhecimento dos erros. Pode fazer você o que? Se sabotar. E também. Achar que você não tem capacidade para. E aí você fica. Meio que se saber o que é que vai fazer. Porque você já se culpa. E outra coisa também. Você não verifica que você está em erros. E você não cresce. Gente. É importantíssimo. Você precisa entender que. Ah. Mas isso é difícil. Não é difícil. Você precisa praticar. E como é que você vai praticar? Reconhecendo que você tem esses erros. Fazendo coisas para que você melhore cada vez mais. E se apresente. Ao que você vê. Que você não teria condições de fazer. Ou de ser. E procurar ser. Ou fazer. E coisas que você. Não acharia que você tem. Mas que você tem. Procure mudar. Essas coisas. Isso vai fazer um bem tão grande para você. Que você nem imagina. Seja mulher. Seja homem. Procure sempre. Pensar. Que você sempre tem. Algo. A melhorar. Vou pedir a você. Cerrando aqui. Deixe seu like. Assista até o final gente. E eu vou pedir para vocês. Compartilhe para o maior número de pessoas. Possíveis. Compartilhe para 20 pessoas. E peça para ela fazer a mesma coisa que eu estou te pedindo. Aí você vai comentar. Compartilhar. Porque isso ajuda a gente. Estar mais próximo. Dialogar. Conversar. Isso é bom demais. Conversar com você. É bom demais trocar esse conhecimento com vocês. Viu? Tem minha campanha aqui. O meu trabalho aqui na descrição. O meu contato também. Ficamos aqui. Nos vemos na próxima. A gente foi.